Ei gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o roteiro do parque Busch Gardens. Esse parque não fica localizado em Orlando, na verdade. Ele fica localizado na cidade de Tampa, lá na Flórida. Essa cidade fica a uns 90km de Orlando. Mas como muitas das pessoas que vão viajar pra Orlando querem incluir esse parque no seu roteiro devido às suas incríveis montanhas russas, eu não podia deixar de falar dele pra vocês. O Busch Gardens é um parque do grupo Seal World, então ele é um parque meio parecido com o Seal World. As atrações que ele oferece são basicamente montanhas russas, interações com animais e atrações infantis. Então esse é um parque que eu recomendo mais pra quem gosta de montanhas russas mesmo. Apesar dele ter atrações pra crianças, não é nada super diferente do que você vai encontrar nos parques de Orlando. Então acho que se você não gostar de montanhas russas ou só tiver com crianças pequenas, não é um parque que vale muito a pena você ir. Mas se você tiver com tempo sobrando no seu roteiro, já tiver conhecido os outros parques de Orlando e quiser conhecer ele também mesmo não gostando das montanhas russas, por que não, né? Antes de começar o roteiro pra vocês, já peço que se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Deixe o seu joinha aqui nesse vídeo se você tiver gostando dos roteiros dos parques de Orlando. Assina o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal e me acompanhe também lá nas minhas redes sociais que vão estar passando por aqui. Gente, como o Sea World, o Bush Gardens não é um parque que conta com personagens famosos igual os da Disney e os da Universal. Porém, diferentemente do Sea World, ele tem sim alguns personagens um pouco famosos que são os personagens da Vila Sésamo. Eles têm uma área inteiramente dedicada a eles lá no parque e se você quiser encontrar com eles, eles vão estar em alguns horários pré-determinados lá nessa área. Fora eles, as outras áreas do parque não oferecem interações com personagens, então a gente vai focar nas atrações mesmo desse parque. Como é de praxe, o mapa do parque vai aparecer aqui do ladinho pra vocês, pra vocês verem quais são as áreas desse parque e a gente identificar quais cores representam cada uma dessas áreas pra depois eu ir falando sobre cada uma delas pra vocês. Como vocês podem ver, esse parque tem 10 áreas temáticas, ou seja, é o parque que tem mais áreas temáticas dos que a gente já falou, porém vocês vão ver que não tem muitas atrações em cada uma dessas áreas. Então não é porque ele tem 10 áreas que ele é super cheio de atrações, não é isso? A primeira área desse parque é a Edge of Africa. Esse parque conta com uma montanha russa que é a Chita Hunt. Essa montanha russa, ela não tem uma restrição de altura muito grande, a restrição dela é de 48 polegadas, porque ela não tem lupins. Mas o fato dela não ter lupins não faz dela uma montanha russa tranquila. Ela é uma montanha russa inspirada nos guepardos e ela tem 3 arremessos chegando a 100 km por hora. Então, como eu falei, ela não é uma montanha russa tranquila, só que por não virar de cabeça pra baixo, eles conseguem fazer uma restrição de altura menor, que faz com que as crianças também possam aproveitar essa montanha russa. Ah, gente, como eu falei que esse parque é dividido basicamente em 3 tipos de atrações, acho que não vale a pena eu ficar falando que ah, você deve ir nessa, você deve ir naquela. Como eu falei no roteiro do SeaWorld, se você gosta de montanhas russas, vá nas montanhas russas do parque se você tiver restrição de altura suficiente. Se você gosta dos encontros com animais, vá ver os animais. E se você tem crianças no grupo, leve elas pra aproveitar as atrações infantis. Nessa área Edge of Africa, você também encontra o Skyride, que nada mais é que um meio de transporte pelo parque, é como se fosse um teleférico, e ele leva você dessa área a outras áreas do parque que também tem alguma estação desse Skyride. Essa área também conta com uma trilha pra interação com os animais, que é a Chita Run, e nela você vai encontrar guepardos, e em outra área você vai encontrar hipopótamos, hienas, leões e suricates. Partindo pra próxima área do parque, que é a Egypte, nessa área você vai encontrar um lugar chamado Games Area, que é como se fosse aquelas áreas de parque de diversões, com algumas barraquinhas onde você joga e ganha coisas. Nessa área você também vai encontrar a montanha-russa Montu, que é uma das mais intensas do parque. Ela é uma montanha-russa com loopings, várias inversões, e ela é bem veloz. Quando ela foi inaugurada, ela era a montanha-russa com mais inversões de Orlando, e a restrição de altura dela é de 54 polegadas. Essa área também conta com outra montanha-russa, que é a Cobras Curse. Ela também tem uma restrição de altura baixa, que é de 42 polegadas, ou seja, ela não é uma das mais radicais. Só que ela tem um grande diferencial, onde o carrinho da montanha-russa é levado até o alto em um elevador, e de lá você é lançado numa queda enorme. Ela também é a montanha-russa mais nova desse parque. Essa área não conta com nenhuma interação com animais, então a gente vai pular para a próxima área, que é a Nairobi. Nessa área, a única atração gratuita que você encontra é a 3 Station, que na verdade é igual a Skyride, é tipo um meio de transporte pelo parque, onde você vai de uma área para outra, só que dessa vez com um trenzinho. A outra atração dessa área, que é a Seringate Outpost, é um safari, parecido com aquele que lhe manjaram o safari lá do Animal Kingdom, só que nesse você pode interagir e alimentar as girafas, só que essa atração é paga à parte, ou seja, não está inclusa no ingresso normal do parque. Nessa área de interações com animais, você encontra o Animal Care Center, que é tipo o Conservation Station lá do Animal Kingdom, onde você vê procedimentos médicos nos animais. Além disso, os outros animais que você encontra nessa área são elefantes, pinguins, flamingos e lêmures. Em alguns horários, é até possível você alimentar os flamingos e os lêmures. A próxima área do parque é a Pantopia, nela você encontra o Pantopia Theater, que é um teatro onde é apresentado um show de comédia com animais. Nessa área você também encontra a Falcon's Fury, que é a atração que mais me dá medo nesse parque. Ela é uma daquelas torres onde você sobe e despenca, só que o diferencial dela é que você senta na cadeira, sobe sentadinho, mas na hora de despencar, a cadeira vira, e você despenca com o peito virado pro chão. Só pra quem tem muita coragem essa. Essa área também tem uma montanha-russa com restrição de altura de 42 polegadas, no caso é a Scorpion, ela tem um looping de 360 graus e chega até 80 km por hora. Ela não é das mais radicais do parque, mas também é uma montanha-russa radical, como todas as outras. Lá na Pantopia você também encontra o Phoenix, que é igual àqueles barcos vikings clássicos de parque de diversão, porém, esse dá um giro de 360 graus, então é um pouco mais radical. Essa atração tem uma restrição de altura de 54 polegadas, as outras atrações dessa área são todas voltadas pra crianças, uma delas é o Grand Caravan Carrossel, que é um carrossel, a outra é a Saint Serpent, que é uma montanha-russa infantil, e pra finalizar tem a Games Area e a Kids Ride, que são aquelas atrações e barraquinhas básicas de todos os parques de diversão de cidade pequena, não tem? Só que nas barraquinhas você tem que pagar pra jogar. A próxima área é a Congo, onde você encontra a atração Congo River Rapids, que é tipo o Cali River Rapids lá do Animal Kingdom, ou seja, um pote onde você vai descendo por um rio bravo, ou seja, é uma atração daquelas que molha, só que essa aí molha muito mais do que a Cali River Rapids, então esteja preparado pra sair ensopado. Essa área também conta com uma montanha-russa, que é a Cumba, ela também tem um loop de 360 graus, tem muitas inversões, chega a mais de 100 km por hora, e é considerada uma das montanhas-russas mais radicais desse parque. A restrição de altura dela é de 54 polegadas. Também tem nessa área uma atração que é aqueles clássicos carrinhos de bate-bate, que todo parque de diversão tem, e também tem lá uma train station pra você se locomover entre as áreas do parque. A próxima área do parque é mais voltada pra crianças, o nome dela é Jungala, e a atração que você encontra lá se chama Wild Search and Tree Top Trails, que nada mais é que um playground enorme pras crianças, com arborismo, tirolesa, cordas pra subir, descer, playground molhado, enfim, é a área perfeita pras crianças se divertirem. E nessa área você também tem a oportunidade de interação com orangotangos e tigres. Partindo pra próxima área desse parque, que se chama Stanleyville, lá você vai encontrar a montanha-russa mais radical desse parque, que é a Sheikra. Nela você sobe a uma altura de 61 metros, e é lançada em queda livre a 90 graus, podendo atingir até 110 km por hora. Além disso, pra dar aquele frio na barriga, quando você chega lá no alto, antes de cair, o carrinho fica parado algum tempo, pra poder você apreciar a sua queda. Então é só pra quem tem coração forte mesmo, e a restrição de altura dela é de 54 polegadas. Nessa área você também encontra uma atração daquelas que molha. O nome dela é Stanley Falls Flume. Ela é tipo a Splash Mountain lá do Magic Kingdom, ou seja, você vai fazendo um passeio no barco, até que você chega numa queda, que deixa todo mundo molhado. A restrição de altura dessa atração é 46 polegadas. Nessa área também tem o Stanleyville Theater, onde acontece um show com especialistas de animais, que vai falando sobre a vida dos animais selvagens. E nessa área você também tem uma estação de trem, e tem uma estação do Skyride, pra poder você se locomover pras outras áreas. A área do parque, chamada Sesame Street Safari of Fun, é aquela que eu falei que é tematizada dos personagens do Villa Sesame, e ela conta também só com atrações pras crianças. Lá você vai encontrar um teatrinho com esses personagens no Sunny Day Theater. Você vai ter a oportunidade de tirar fotos com esses personagens. Ali também tem a Air Groover, que é uma montanha-russa infantil, e também tem um playground infantil pras crianças se divertirem. A penúltima área desse parque, que é a Bird Gardens, conta apenas com interações com animais. Uma delas é o Walkabout Way, onde você vai poder interagir com cangurus. A outra interação é a Loryland, que é um viveiro gigante de pássaros. A última área desse parque é a Morocco, e ela também conta com um show no Moroccan Palace Theater. Esse show é um show de patinadores no gelo. Ele foi idealizado por diretores de musicais da Broadway, então é bem super produzido. E pra finalizar, a última atração desse parque é uma interação com animais. Ela se chama Mion Reserve, e é uma trilha onde você pode encontrar gorilas e chimpanzés. Pessoal, essas foram as atrações do Busch Gardens. Espero que eu tenha ajudado vocês a decidir se vocês devem ou não incluir esse parque no roteiro de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, ou quiserem saber mais sobre as atrações desse parque. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho